Já que o Silver Wolf se dá muito bem em combos de defesa, vamos aumentar a resistência a burst, aumentar a defesa, a estabilidade e diminuir um pouco a altura dele, colocando nesse combo com 960 Exa, que tem sido comentado como um dos melhores combos pro Silver Wolf. Bora testar. E o esquema vai ser testar o Silver Wolf com deck 3 on 3 full ataque, tá bom? Então vamos começar com o Whale Wave 560 Rush. Uma defesa que promete bastante e, claro, atacantes fortes. Vamos ver. Silver Wolf tá sendo colocado à prova aqui da sua defesa, da sua estabilidade. Lá vai o Whale Wave. Uma sequência linda de ataques e um belo contra-ataque do Silver Wolf, que pode se sustentar mais na resistência agora. Olha aí o Exa fazendo seu papel, sustentando muito bem o Beyblade. Tá 1 a 0. Linda batalha. Silver Wolf abre o vídeo muito bem. Vamos tentar um Extreme Dash então. Uau! Contra-ataque lindíssimo do Silver Wolf. Bela investida dele. É uma defesa potente. A gente sabe que a Blade do Silver Wolf aguenta os impactos muito bem e tá 2 a 0. O 960 evidencia o potencial defensivo do Silver Wolf. Isso é muito legal. Lá vai. Belíssima investida aí do Whale Wave, que consegue um Over Finish empatando o jogo 2 a 2. Olha que manobra interessante, hein? Silver Wolf é bom, mas ali ele levou um Over e tá perigoso agora. Vamos lá. Extreme Dash. Mais investidas do Whale Wave, que bate muito bem e se aproveita dos seus Smashes pra tentar derrubar o oponente. Mas não consegue fazer um bom trabalho aqui contra o Silver Wolf, que, como disse, tem uma defesa muito boa. Ok. Começamos leve. Silver Wolf leva aqui mais um ponto. Tá 3 a 2. Última chance pro Whale Wave, hein? Lava ele. Extreme Dash. Lindo a pancada, o Silver Wolf aguenta novamente. O Hexa é um excelente bet pra ajudar o Beyblade a se manter em pé, não perder muito o equilíbrio, não perder pra Smashes no caso do Whale Wave. Agora sim, o Silver Wolf mandou ver e conseguiu aí resistir todos os impactos. Como disse, começamos leve. Vamos seguir. O próximo é o nosso Shark Head 980 Quake. Vamos apelar um pouquinho mais. Vamos forçar um pouquinho mais a questão do ataque pra testar essa defesa, hein? Shark Head. Lindo Extreme Dash. Silver Wolf aguenta muito bem no contra-ataque. Errou, infelizmente, o seu Extreme Dash, mas foi uma manobra bonita de se ver. Na resistência é muito mais tranquilo, porque o Shark Head não tem nada de resistência, então tá 1 a 0 pro Silver Wolf. Defesa aqui sendo posta à prova. Excelente padrão aqui. Silver Wolf aguentando muito bem. Olha as investidas do Shark. Tentam desestabilizar o Silver Wolf, mas ele sempre volta muito estável graças ao Hexa, que é uma bet incrível, cara. Tá 2 a 0 pro Silver Wolf. Tá aguentando muito bem as investidas do Shark, hein? Tô gostando de ver. Vou jogar ele um pouquinho inclinado agora. Quase um Extreme Finish. Linda manobra do Shark Head ali. Infelizmente, não mandou pra fora, porque o Silver Wolf é um pouquinho mais pesado. Aguentou muito e é um 3 a 0. Maravilhoso! Última chance pro nosso Shark. Olha o que o Silver Wolf faz. Ele aproveita da sua estrutura ser mais defensiva e desvia o ataque do Shark vencendo de zero. Que coisa linda! Falando em ataque, vamos pra brutalidade agora com o nosso Drum Buster 160 XL. E aqui a gente vai ver o quanto o Silver Wolf aguenta de ataque, hein? Vamos lá. Extreme Dash. Aguentou bonito aí a primeira investida do Drum Buster, que não pôde fazer muito nesse round. Excelente, hein? 1 a 0. Mas ainda tem jogo pro Drum Buster. Lembre-se que está apenas 1 a 0. Lá vai ele. Linda investida inicial aí. Consegue um Extreme Dash bonito pra tentar um contra-ataque pra cima do Silver Wolf. que aguenta lindamente e tá 2 a 0. Sem chance. As chances do nosso Drum Buster estão acabando, hein? Tá perigoso. 2 a 0 já é complicado. Ok! Olha o Drum Buster querendo virar o placar. Tá 3 a 0 com esse lindo Extreme Finish. Mano, o que que é isso? Tá bom, vamos continuar. Afinal de contas, a virada foi muito bonita, cara. Extreme Dash é sempre lindo de ver. Olha aí o Drum Buster indo pro ataque de novo. Porra, Drum Buster, se ele consegue... Ele consegue! Que cagada! Drum Buster tava perigando perder na resistência, mas num último segundo ele manda pra Over Finish. Que bom que eu gravei essa batalha, mano. Mesmo assim, esse é um combo que a gente não pode subestimar. O Silver Wolf com 960 Hexa é absurdamente bom na defesa. E eu recomendo que você faça seus testes também, se puder. E compartilha aí nos comentários o que é que você acha da performance desse combo. Porque, pessoalmente, eu tô impressionado. Ele tem uma defesa muito forte. Eu diria que o Drum Buster deu uma sorte aqui nesse último round. Você tá brincando. Mas o Silver Wolf... Pô, funcionou muito bem, cara. Adorei esse combo. Certamente quero testar mais ele. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Então não esquece de deixar um gostei e se inscrever pra vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até lá! E a gente se vê numa próxima.